Olá pessoal, aqui é a Leide no quadro Porquê Fácil Platinar. E apesar de hoje eu já ter trazido um vídeo pra vocês da Ratalagra Games com uma dica super legal, de supetão saiu um novo título do Jigsaw e eu não pude deixar de trazer pra vocês. Pra quem não conhece, a série Jigsaw já possui alguns títulos. Nós temos o Jigsaw Solace, que é apenas um 100%, mas possui duas versões e você faz em cerca de 5 ou 10 minutos. E também tem o Jigsaw Zen, que é uma platina única e que você faz também em torno de uma meia hora. Agora, hoje, no dia 28 de abril, lançou o Jigsaw Abundance, outra platina única aqui para o Playstation 4. E esse título não difere em nada dos anteriores no quesito dificuldade. Ele continua extremamente fácil de ser platinado, até mais fácil do que os anteriores se bobear. Porque nesse aqui, tudo que você vai precisar fazer é completar 20 quebra-cabeças diferentes. Ou seja, é só trocar a imagem 20 vezes, montar aquele quebra-cabeça e trocar para o próximo. Não existe nenhum requisito para o número de peças. Ou seja, você vai poder utilizar o menor quebra-cabeça do jogo, que é o 4x4, apenas 16 peças, que você vai estar montando em cerca de 1 minuto aproximadamente. Como eu disse anteriormente, a gente precisa montar 20 quebra-cabeças diferentes. Como a gente leva aproximadamente 1 minuto em cada um, fica evidente que é uma platina em torno de 20 minutos. Talvez um pouco mais, porque os menus sejam com furtos e acabem levando uns segundinhos a mais. Então, pessoal, fica mais essa dica para hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever, caso ainda não tenham se inscrito. Tchau, tchau e até a próxima!